Debate TVE de terça a sexta-feira. Vamos falar de assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia, com quem realmente entende do assunto. Olha, corrupção, existe o agente corruptor, existe o político corrupto, não tem só um lado da coisa. Fala, o culpado foi o fulano, tenho certeza que foi ele. Os profissionais não podem se dar esse luxo. De terça a sexta-feira, 7h30 da noite, a gente se encontra aqui na TVE. Tchau.